A influencer Jade Picon revelou o motivo do fim do relacionamento com João Guilherme. O motivo do fim foi relatado para Linda Quebrada durante conversa entre as duas. Confira! Seu namorado tinha quantos anos era da mesma idade? É... sete meses mais novo. Ele ainda era mais novo que você? Só que depois pareceu mais, sabe? A gente entrou em momentos muito diferentes. Por isso que a gente terminou. Não foi por falta de amor. Mas porque vocês estavam em momentos diferentes da vida de vocês. Totalmente diferentes. E chegou a afetar até a rotina. Eu tinha que acordar um horário, ele outro. Eu gostava de dormir um horário, ele outro. Então a gente começou a se desencontrar. Chegava um momento que eu não vejo mais ele. E a gente fica querendo prender muitas vezes. Eu percebo muito isso. O que nos frustra é tipo... Você já superou o fim desse casal? Ou ainda shippa os dois? Comenta aí e segue o canal para mais notícias sobre BBB22.